Abertura 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 Boa tarde! Boa tarde! Bom, parabéns a todos Parabéns a professora Beth Por todo o seu empenho Nesses 25 anos Da nossa feira de ciências Parabéns sobretudo aos pais Que estiveram até Há poucos minutos aí Fazendo os últimos detalhes Da arrumação, enfim Parabéns, uma salva de palmas para os pais Eu peço especialmente agora Uma salva de palmas para a Beth A nossa Grande organizadora Desse evento Completando 25 anos De dedicação Meus parabéns Eu vou pedir Que esse aluno Que participou da primeira feira de ciências Entregue a professora Beth Essa placa que nós fizemos Em homenagem a ela Ela que faz tantas surpresas Nós preparamos essa surpresa Isso é só um pouquinho do que a tia Beth Faz por nós Com tanta criatividade Com tanto entusiasmo Bete 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 Guilherme 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 Então agora acho que a gente Pode embarcar A feira de ciências Do colégio de São Bento Está comemorando 25 anos E a professora Beth Capteville preparou muitas novidades para essa edição Música Esse ano foi uma alegria muito grande poder ver os meninos todos participando As famílias participando A integração, essa parceria do colégio com os pais, os alunos Todas as áreas do colégio estiveram envolvidas Foi realmente um trabalho em equipe Música Você poder observar os alunos chegando ali E os alunos expositores Meninos de 10, 11 anos Explicando com a mesma seriedade Para criancinhas de 5, 6 anos E mudando o vocabulário Para um adulto Para um avô Uma avó Então mostra realmente que houve assimilação do conhecimento E não foi um trabalho decorado E o que eu digo Essa parceria da família Eles vivenciando Fazendo tudo com os pais Correndo atrás de conseguir o material Preparando as maquetes Essa faz a diferença do fazer para E fazer com Como é que foi a experiência de montar todo esse trabalho lindo Que vocês fizeram com os filhos de vocês? A experiência única De você participar junto com o teu filho De um aprendizado que eles têm De energia, por exemplo, que eles tiveram Realmente, né? É muito bom Eu acho que é um incentivo para os pais Estarem junto do colégio Junto das professoras Junto dos alunos Eles aprendem E a gente aprende muita coisa também Participou da arrumação Está com a camisa também do grupo Estima a camisa Junto com as crianças Com os meninos, né? Como é que foi para a senhora Participar de todo esse processo Até chegar aqui no resultado final Que está lindo Todo mundo adorando Nós começamos assim Conversando sobre o tema Aí fomos ao Planetário Visitamos o Instituto Valongo Visitamos o Observatório, né? E com tudo isso Nós fomos colhendo as informações O pai fez uma pesquisa grande Pela internet Junto com as crianças Nós fomos conversando com eles Vendo o que interessava mais a eles E colocando aqui no estande Para eles E no final eles mesmos Combinaram o que eles iam falar Né? Para ser uma coisa assim Bem... Bem participativa deles Eu quero saber o que vocês fizeram Para ajudar aqui no estande do aquecimento global Bom, foi um trabalho de equipe, né? Cada um ajudou um pouquinho A gente ajudou os meninos na escolha do tema Na eleberação realmente do trabalho Do que a gente já está apresentando E... Acho que a união e força de equipe mesmo Acho que o que fez tudo dar certo Como que foi a participação de vocês Aqui na Feira de Ciências desse ano? É... Foi... Foi intensa, né? Desde o início da escolha do tema deles Aí depois a procura, né? A pesquisa, né? Nós fomos ajudando É... Levamos até eles a São Paulo, né? Porque lá existe o Museu do Bicho Pau E aí fomos também Uma pesquisa de campo junto com eles Quer dizer, foi total, né? Eles participaram bastante Ajudamos com os materiais Fomos buscar também um bicho-pau vivo Em Pedra de Guaratiba E ele teve o contato, o cuidado Então houve todo um contexto Da família toda junta Trabalhando nesse tema Essa motivação Não é feita só Quando eles chegam no quinto ano Eles já vêm curtindo Eles já vêm observando Já vêm olhando Os alunos vão se motivando Cada vez mais E sabem que quando chegar no quinto ano Eles vão estar fazendo a feira, né? Essa feira maior Porque eles têm ali Uma Semana da Ciência Que é justamente a sementinha Que foi lançada, né? Qual que é a emoção De voltar aqui no São Bento 25 anos depois Da primeira Feira de Ciências? Ah, passou um filme na minha cabeça Eu lembrei de coordenadoras Como a doutora Samaritana E as professoras Como a professora Beth Ver os alunos Que eu vivi há 25 anos atrás Quando eu fiz a primeira feira Que era pequenininha Foi fantástico Valeu muito a pena E qual que foi o tema Da sua Feira de Ciências? Eu fiz um trabalho Sobre subsolo Sobre a penetração De... Eu não me lembro muito bem Que são 25 anos, né? Mas eu me lembro bem Da... Da estrutura que a gente montou E do nervosismo Que a gente sentiu Mais detalhes Detalhes Eu não sei Mas eu lembro que ela Foi sobre subsolo Assim, a preparação Para a vida que eu tive No São Bento É... Acho que é o diferencial Na minha vida Que eu me deu... Me fez escrever bem Falar bem É... Não falar tão bem, né? Não em frente às câmeras Mas falar bem É... Raciocínio lógico Isso aqui é fundamental O maior investimento Que meus pais fizeram Foi esse colégio Quais recordações Que a senhora tem Da Feira de Ciências Do seu tempo Aqui no colégio? Sempre, cada vez melhores Mais bonitas Do que essas professoras Desse colégio Valem ouro E elas todas Sempre colaboraram Os pais As crianças E tem grandes recordações E a senhora Vem todo ano? Ou voltou agora? Não A emoção não me deixa E eu trabalho muito Então, às vezes Eu estou tão ocupada Mas eu acho que no fundo É não querer sofrer a saudade É...